A formação do Brinque Yoga é uma delícia. Eu sou muito feliz de ter feito essa formação, porque ela me deu toda a base, me deu toda a confiança para estar em sala de aula com os pequenos, porque através do Brinque Yoga, eu aprendi a planejar a minha aula, aprendi a encontrar formas lúdicas para levar a filosofia do Yoga de uma forma muito divertida e eu também me divirto muito na sala, porque é uma delícia as músicas propostas, a forma como a gente pode ensinar os pranayamas, de uma forma muito deliciosa, é muito gostoso, os relaxamentos, e foi através dessa formação. Eu sou muito feliz de ter me formado com o Brinque Yoga, muito feliz de ter conhecido a Renata von Poser, que é uma pessoa incrível, e conheci ela através da formação presencial, que é maravilhosa, é uma energia linda. A gente aprende muito na prática, no presencial, porque colocamos tudo o que aprendemos ali durante todo o online, e o online também é fantástico, porque está sempre ali, por um tempo disponível para a gente, e aí está para voltar sempre, beber na fonte, que é muito incrível, os ensinamentos são maravilhosos. Hoje tudo que eu ensino em sala de aula veio da formação do Brinque Yoga, hoje eu dou aula num colégio, e dou aula numa escola de Yoga, e levando todos os métodos que a Renata ensina, e que são lindos. Eu sou muito grata por ter conhecido o Brinque Yoga, e quero fazer mais vezes, quero estar sempre junto com o Brinque Yoga, brincando porque é maravilhoso. Muito, muito obrigada, Renata, por compartilhar todos os seus ensinamentos. Gratidão!